Olá, bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 20 de dezembro de 2012. Estamos no ar mais uma vez para analisar os mercados. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar analisando o Bovespa e S&P e Nasdaq. Muito bem. Acabando de tomar meu chazinho. Ok, vamos lá. Bovespa Vista, nós tivemos uma alta bastante significativa essa semana. De aproximadamente 3,3%. O mercado fechou na máxima do dia ou na máxima da semana. Se a gente fizer disso um gráfico semanal, nós vamos ver uma figura bonita. Tivemos um engulfo aqui no começo de... Meados de novembro. E hoje o mercado fecha na máxima da semana, indicando que ele está indo buscar a próxima resistência que está aí entre 63 e 64. Volto para o gráfico diário. E curto prazo, então, função do fechamento de hoje. Eu acho que nós vamos ter a alta, aí provavelmente até o final do ano. E os preços devem testar essa próxima resistência. que está aqui entre 63 e 64 mil. Se a gente traça uma reta desse último topo, que foi em março de 2012. Aliás, penúltimo topo. E esse último topo, que está em setembro de 2012, a gente ainda pode imaginar que os preços estão testando essa reta. Se bem que eu fui um pouco conservador no traçado dessa reta. A gente também poderia traçar essa reta mais inclinada, pegando aqui os corpos reais, que, aliás, eu acho que é o que a gente deveria pensar em fazer. E aí, os preços... Mas aí essa reta não tem valia, né? Porque se a gente traça Fibonacci a partir de lá de cima, para saber até onde os preços poderiam ir nessa alta, caso isso seja só uma reação da tendência de alta, né? Então a gente vê que os níveis Fibonacci já foram cumpridos. Puxei Fibonacci desse topo de março, desse ano, até o fundo que aconteceu em julho desse ano, e a gente vê que os preços já estão lá dentro da faixa Fibonacci. Aliás, eles foram até o segundo nível Fibonacci nesse topo que deixaram aqui em setembro. Então, o que dá para a gente saber em termos de médio e longo prazo? O mercado está com força. Pode ser que... Vejam, se os preços virarem a partir daqui, nós vamos colocar essa reta aqui. Então, por isso que eu digo que ainda é possível que isso aqui tenha sido só uma reação para buscar essa reta de resistência. E mais, nós ainda continuamos com esse processo rompido, continuamos primeiro com essa reta que vem lá de baixo de 2002. Essa reta rompida e temos topos consecutivamente mais baixos. Dois últimos topos são mais baixos. Esse topo ainda está, quer dizer, o mercado ainda está aquém do último topo. Então, somente se o mercado romper o 63, é que eu acho que a gente pode começar a pensar em altas mais significativas. Enquanto isso, eu entendo que nós estamos aqui nesse processo, orbitando esse processo de forças gravitacionais, resistência aqui e suporte, resistência aí nos 63, 64, e suporte aqui por volta dos 55, 56 mil. Então, nosso viés é de alta, função do fechamento de hoje, no curto prazo, e continuamos com o viés de baixa no médio e longo prazo. Se nós continuamos a achar que os preços vão cair, sim, eu continuo a achar firmemente que os preços virão abaixo do fundo do subprime. Perdão, estava mostrando. Então, eu continuo achando que os preços virão abaixo do fundo aqui do subprime, antes de romperem esses topos aqui. Então, eu acho que nós vamos vir para cá e não vamos romper aqui. E acho que tem boa chance de que a gente veja os preços rompendo esse nível aqui. Bem, isso é para o índice à vista. Já o índice futuro, o índice futuro também nos dá uma... O índice futuro também nos dá uma figura autista. Houve uma alta bastante firme, aqui, principalmente agora em dezembro, os preços subiram violentamente. Vamos pôr pingos nos is. Essa última alta foi de 7,1%. Mas hoje o que tem que ser notado é que, aparentemente, os preços romperam esse nível de resistência. Um topo, outro topo, e esse nível foi rompido. Com fechamento na máxima do dia, a bolsa fechou hoje. Bovespa, vista 0,46 e índice futuro 0,56. O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui a gente está com um processo não muito claro, mas provavelmente é um teste dessa reta suporte de longo prazo. A gente está vendo esse teste. Eu tracei essas duas retas, vejam, essa é a reta que vem lá do topo de 2008, anterior ao subprime. Passa por esses topos aqui de 2010, são dois topos em 2010, um topo em 2011, dois topos em 2011, um topo em 2012. E o rompimento dessa pequena retinha de suporte nos leva a crer para ver que os preços têm boas chances de chegarem aqui nessa reta resistência de longo prazo. Isso deve acontecer por volta da resistência que eu acho que vai ser encontrada pelos preços, que está aqui por volta de 65 mil pontos. Isso é topo aqui de outubro de 2011, isso é topo de setembro de 2012. E acho que boas chances dos preços se aproximarem desse nível, onde eles vão encontrar então esse importante nível de resistência, porque aqui vai estar passando tanto a reta de resistência como esse nível de resistência. Esse nível é ainda mais importante, porque a gente pode estendê-lo para a esquerda e vem buscar esse fundo de julho de 2009. Então, é o que eu acho que o mercado está fazendo agora. Rompendo esse nível aqui, essa retinha de resistência e esse nível de resistência, indo buscar as resistências aí a 65 mil pontos. Então, nossa análise é de alta para curto prazo, mas também continua de baixa para o médio e longo prazo. Isso. Perdão. Muito bem. Vamos dar uma espiada no S&P. Júnior, me ouve? Nós estamos com um buraco aqui no S&P. Será que teve algum problema aí na transmissão do intraday do S&P? Vê se você está com esse buraco também. Eu estou tentando atualizar. Dá uma... Dá uma... xeretada lá, vê se... Vê se dá para consertar isso, tá? Talvez a Simone esteja aí ainda, né? Ok. Muito bem. Então, o S&P 500 que ontem aparentemente tinha nos dado uma nuvem negra, hoje não... O S&P 500 não confirmou a nuvem negra de ontem e está agora nas máximas do dia. Vamos ver aqui o intraday até. Está próximo das máximas do dia e nós tivemos um gap aqui, não sei o que houve. Faltou algum dado aí. Provavelmente nós perdemos as cotações internacionais. Mas, deixa eu ver se eu atualizo aqui, se... Não. Mas, enfim. Esse é o intraday do S&P. Nós, olhando aqui então agora no diário, a gente vê que os preços estão na máxima do dia e isso passa a ter característica de uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Ou seja, acho que nós estamos vendo a formação de uma bandeira de alta. E isso está acontecendo após os preços terem rompido esse nível de resistência que agora passa a ser suporte que estava aqui na faixa de 1.430. Então, os preços romperam esse nível e estão se acumulando. Quero crer que estão indo buscar a resistência dos topos principais aqui de setembro e outubro a 1.470. Então, viés de alta no curto prazo para o S&P. E aí vamos ter que esperar. Isso, eu acho que essa reta, eu acho que a gente já pode adequá-la e constata que houve um um teste da reta, mas esse teste segurou, isso é mais positivo para o S&P. mas ainda ficam todos os lados negativos que são a constatação de que esse topo foi consideravelmente anterior ao último topo, mas esse já foi bem menos alto do que o anterior, esse aqui idem. E agora nós temos que esperar ver o que vai acontecer com o teste desse topo. Vamos ver se esse topo vai ser rompido. Se os preços deixarem um topo inferior a esse último topo, ou seja, se os preços voltarem, por exemplo, a testar a reta de suporte, então a gente já vai estar vendo um padrão mais negativo com os ursos ficando mais fortes e touros ficando mais fracos. À medida que os preços começam a fazer topos pífios, só ligeiramente mais altos do que os anteriores, e principalmente se depois disso nós tivermos um topo inferior ao último topo, a gente fica vendo um padrão de reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Aí a gente logicamente vai querer esperar ou ter a confirmação quando essa reta for rompida. Mas enfim, é isso que a gente acha que deve estar acontecendo. Mantemos a nossa análise de baixa para o médio e longo prazo. Entendemos que os preços vão romper esse nível aqui antes de romperem esses níveis aqui. Exatamente como no Bovespa. Vamos esperar. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer no começo do ano. No começo do ano eu gosto de analisar o mercado para e passo porque geralmente para onde os preços vão nos primeiros dias do ano é um bom sinal de para onde estará indo a próxima tendência de médio prazo. Então a oscilação do começo do ano eu acho que tem a ver com a oscilação dos outros meses. Mas enfim nada de científico nisso é só uma percepção que eu tenho. O Dow Jones por outro lado vejam está um pouco mais definido no que tange a essa reta suporte e nós temos aqui claramente esses três pontos um, dois e três o rompimento dessa reta e a gente vê que esse engolfo de ontem não foi engolfo foi uma nuvem negra mas foi mais pronunciada ainda colocou os preços perdão então a gente vê o Dow Jones claramente a gente vê nesse gráfico do Dow Jones que essa última alta foi apenas um pullback para essa reta suporte de longo prazo que vem lá de 2009 no fundo posterior a crise do subprime um, dois, três um, dois, três anos três pontos na reta três anos essa é uma reta muito confiável eu entendo e nós tivemos o mercado mostrando que encontrou resistência nessa reta quando os preços rompem uma reta importante como essa e encontram resistência na reta e eles já fizeram isso por duas vezes quando nós tivemos aqui esse shooting star foi os preços dizendo olha encontramos resistência na antiga reta suporte isso é muito baixista minha gente e isso me deixa um pouco receoso com com relação a possibilidade e pensando na possibilidade de que essa alta seja apenas fogo de palha de fim de ano portanto considerando essa indicação ainda bastante baixista do Dow Jones se os preços tiverem algum tipo de reversão nos próximos dias eu não teria a menor dúvida de interpretar isso de uma maneira muito baixista mas os preços estão subindo querem subir e assim está acontecendo muito bem então com essa ressalva do Dow Jones a gente entende que o mercado americano o viés é alta para neutro na verdade o Dow Jones eu tenho que ser muito baixista na verdade com essa indicação se os preços fecharem hoje na máxima do dia e fizerem e subirem acima da metade do corpo real de ontem aqui no Dow Jones aí pode ser mas tendo encostado na reta e nos dando uma indicação de reversão depois logo em seguida uma outra indicação de reversão o que os preços estão dizendo é que não vai eles estão cansados os comprados estão cansados e quando os comprados estão cansados os vendidos percebem e já já vão soltar patada aí em cima dos comprados já já pode ser até antes do fim do ano então é verificar como é que vai ser o fechamento hoje para daí a gente saber se se a gente mantém a nossa o nosso viés de alta ou não não é nosso viés de alta para o curto prazo ou não muito bem vamos analisar então os mercados as ações começando com Petrobras e o Júnior enquanto isso eu já vou liberar o Júnior quando você quiser por favor Júnior me peça você já tem alguma pergunta específica eu vou então diga podemos começar boa tarde a todos podemos começar por Vale Petrobras Fausto tá ok temos seis perguntas ok então vamos lá vamos começar com o Vale o Vale teve essa alta bastante significativa e encontrou esse importante nível de resistência aqui entre 41 e 42 que é onde ele está no momento ontem teve um engolfo então nós estamos próximos dessa zona de resistência importante e tivemos um clímax com um gap e um engolfo isso é uma indicação de reversão bastante importante mas hoje não está confirmando essa indicação de reversão algumas vezes isso costuma acontecer não se confirma no dia mas confirma se no dia seguinte então eu sim continuo achando que esse processo aqui é um processo que vai dar continuidade abaixo eu entendo que isso é nós vamos acabar chamando isso aqui de retângulo e um retângulo dá continuidade ao movimento que o precedeu então portanto no médio prazo é isso que a gente entende que vai acontecer no curto prazo infelizmente não dá pra saber porque nós não temos nada conclusivo no teste dessa resistência entre 41 e 42 se tivermos se tivermos amanhã por exemplo um fechamento um bom fechamento abaixo de 40 eu entendo que isso aqui foi sim uma reversão e aí os preços vem buscar os 37 novamente e provavelmente vão buscar lá embaixo os 33 de novo também porque eu entendo que isso é um retângulo como já disse e porque eu entendo que uma vez tocada essa resistência e deixando um topo aqui isso faz com que essa acumulação de anos aqui fique com mais cara ainda de uma acumulação de continuação do movimento de baixa e portanto eu acho que depois que se deixa mais um topo aqui os preços voltam para buscar o fundo lá que está nos 33 e posteriormente os 31 é o mínimo atingido pelos preços quando houve esse bear trap aqui essa armadilha para vendidos agora se os preços nos derem um bom fechamento acima de 42 aí eu entendo que vale estar dando uma indicação conclusiva de alta e deve colocar a amplitude desse retângulo pelo menos para cima isso implica ir buscar e testar e possivelmente ultrapassar os topos históricos principais aí a 48 48 reais então no momento vale no momento crítico eu quero crer que nós não vamos romper esse nível mas se rompermos nós vamos para 53 e vamos romper topo histórico e possivelmente nós vamos ter que rever toda a nossa análise porque isso aqui então teria sido uma onda impulsiva 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C e provavelmente nós vamos para uma outra onda perdão vamos para uma outra onda impulsiva não é? mas ainda precisaríamos ter a confirmação do rompimento dos 48 logicamente 48 que é um nível que tem topo do subprime quando os preços em 2008 caíram 64% e depois tem um outro topo no mesmo nível quando no começo de 2011 os preços caíram 31% então esse sem dúvida é um nível que vai dar vai segurar os preços vai vai oferecer muita resistência então é isso por vale vamos aguardar uma dica é que vejam esse processo de engolfo depois do gap que é uma indicação baixista ele pode ter acontecido apenas para fechamento desse gap aqui que se abriu então se os preços voltarem a subir provavelmente eles fazem uma espécie de uma bandeira de alta e aí pronto a gente já sabe que provavelmente o mercado vai romper esse nível de resistência do qual eu falei que é um nível importante de resistência ele está em azul deveria estar em vermelho e mais destacado porque é sim um nível importante de resistência e vai buscar lá os o topo principal inicialmente que está aí nos 48 agora se por outro lado a gente tiver a gente olhar os preços amanhã pode até ser o dia de que essa figura fique mais bem definida se amanhã nós tivermos algo do tipo assim com fechamento na mínima do dia aqui então isso aqui fica com mais característica de reversão e não de simples fechamento de gap clímax com um gap que pode muito bem ser um gap de exaustão e aí reversão e aí sim amanhã estaria confirmando essa formação como sendo uma formação de reversão e aí eu acho que quer dizer no mínimo eu acho que com essa análise quem está com vale tem que apertar stop tem que deixar stop apertado e eventualmente se for estopado compra de novo quando se os preços romperem aqui os 41,50 então é isso vamos ver Petrobras a gente então está mostrando o gráfico desde 99 mas com essa reta que sai a partir de 2002 que foi a alta 1,2,3,4,5 o ciclo de alta do presidente Lula nós depois disso nós podemos constatar que os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci nós continuamos acreditando que eles vão corrigir no mínimo o segundo número Fibonacci entendemos que esse processo é um processo esse processo todo é um processo que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu nós entendemos que isso aqui vai ser chamado de triângulo descendente ou talvez retângulo e portanto continuamos baixistas no médio longo prazo no curto prazo a gente está tendo essa alta bastante significativa e com possibilidade dos preços chegarem até essa reta de resistência mas não não vejo muito maiores possibilidades para Petrobras do que isso nós tivemos um anúncio aí de que ministro Mantega falou que possivelmente vai haver aumento dos combustíveis o governo provavelmente vai achar algum outro setor para ver se compensa isso porque a gente sabe que combustível é algo que pesa bastante na inflação e então Petrobras está se beneficiando disso e portanto entendemos que no curto prazo vem buscar essa reta de resistência 22 aí pelos 23 22 perdão 22 22 22 e 20 22 e 40 talvez é onde nós entendemos vai estar a próxima resistência então estamos autistas no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo Júnior Fausto a primeira pergunta do Dogebe AGXP3 Dogebe ok vamos lá AGXP3 nós entendemos que essa acumulação foi um retângulo e que ela deve empurrar os preços até esse objetivo de baixa que está a 3,50 na verdade a gente está projetando a amplitude dessa última perna de baixa para baixo a partir do topo desse retângulo vem daqui a 3,50 é para lá que nós entendemos que os preços estão indo até porque essa última acumulação também tem característica de retângulo e sendo assim isso projeta uma baixa para 3,60 então entendemos que os preços estão caminhando para 3,60 3,40 temos duas projeções aí e temos suportes aqui a 3,30 né isso é o fundo do subprime que eu estou mostrando para vocês 3,30 3,20 e depois o fundo principal a 2,50 então nós ainda temos os preços ah sim agora estou vendo alguma coisa que seja digna de nota nós temos uma reta com 1,2,3 pontos uma reta de resistência vamos ver se dá para a gente adequar essa reta é dá acho que dá as preços estão testando a reta somente um fechamento acima de 50 é que daria algum gás para OGX fechamento acima de 5 reais né e poderia fazê-los fazer os preços buscarem a próxima resistência a 7 reais então tendência de baixa curto médio e longo prazo Júnior pergunta do Sérgio RJ ele pede para você analisar risco Brasil comparado com os movimentos do Ibovespa podemos sim vamos lá a gente vai pegar o risco Brasil aqui indicadores mundiais e risco BR e a gente onde a gente constata que o risco Brasil está testando esse nível histórico de baixa vejam o a gente sai com ele aqui em 2002 e cai até 2007 essa tendência de baixa do risco Brasil coincide praticamente com a tendência de alta do Bovespa mas vamos lá e hoje como eu disse nós estamos testando aqui esse nível mais baixo estamos testando e sentindo o suporte desse nível nós vamos fazer a comparação eu vou chamar um gráfico comparativo que é o próprio índice Bovespa e E aí a gente vê os dois gráficos. Eles são inversamente proporcionais. Agora, a gente pode... Preço médio no período. Então a gente vê, enquanto um sobe, o outro cai. Um cai, o outro sobe. Agora, uma outra coisa que dá para a gente fazer também... É a gente indexar... O risco Brasil pelo IBOV. Deixa eu tirar esse comparativo aqui. Aqui, quando a gente indexa o risco Brasil pelo IBOV. E é assim, quando esse gráfico está... Performando menos do que o IBOV. A gente não... Acho que não dá para a gente... Nível de suporte teria sido rompido. E que, portanto, haveria uma tendência do risco Brasil ter uma performance menor do que o IBOV. Ou seja, o IBOV sobe e o risco Brasil sobe menos. Ou, se os dois caem, o risco Brasil cai mais. Realmente não dá para a gente... Eu não consigo chegar a nenhuma conclusão. Só fica, então, a análise... Vou tirar também essa indexação. Fica apenas, então, a análise de que o risco Brasil está nas mínimas. O que significa isso? Significa que, muito bem, o Brasil está ótimo e vai continuar... O risco Brasil vai continuar caindo. Nós vamos ficar aí com um risco mais parecido com países de primeiro mundo. Coisa que nós já temos, né? Talvez a gente tenha risco menor do que muitos países de primeiro mundo hoje. Mas... Ou os preços estão... Quer dizer, o Brasil já apareceu bonito na foto, vamos dizer assim. O que dava para ele aparecer. A partir daqui, talvez, o risco Brasil comece a subir. Então, vale a pena ficar de olho no que vai acontecer no teste desse nível de suporte. Esse nível de suporte foi encontrado aqui, a 133 basis points, pontos base. Está vendo esse teste, vamos ver o que vai acontecer. Júnior. Faça a próxima pergunta do analista J.R. BBDC3. E tem vários comentários que esse papai está no topo histórico. Rompendo o topo histórico. Ele já rompeu o topo histórico, né? Nós tivemos uma alta a partir do ponto em que ele foi incorporado no... Até com a abertura desse gap. Quando esse papel foi incorporado no índice. Eu não me lembro agora o nome do índice. É um índice internacional. E... A rigor, a gente então tem que considerar esse processo como sendo um triângulo ascendente. que projetaria essa alta aqui. Estamos falando de 65 reais. Será que chega lá? Tecnicamente é o que a gente teria que fazer. Talvez a gente possa ser um pouco mais conservador e projetar a partir daqui onde ele toca. Eu acho que seria um pouco mais prudente. Aí nós estamos falando em 60 reais. Acho razoável que o papel possa chegar lá. Vai depender, logicamente, do processo de alta que está acontecendo agora em dezembro se manter. Se a gente tiver uma reversão, provavelmente nós vamos ter reversão nesse processo aqui também. Mas... Eu não fico absolutamente... Não ficaria absolutamente confortável com uma compra nesse papel. Porque... Vejam... Não é nada. Nós estamos falando aí de 34% de alta em um mês. Então, um mês e pouquinho. É uma alta e tanto. Então, acho que nós estamos aqui encontrando resistência a 36%. Hoje, com a bolsa em alta, nós tivemos essa formação que é baixista. Então, já tivemos uma na sexta passada e estamos tendo essa outra reversão hoje também. Sexta passada foi quase uma nuvem negra, mas não exatamente. Mas, de qualquer maneira, nós temos essa pequena retinha de suporte para nos guiar. Se essa reta for rompida, a gente pode ver aí uma correção mais acentuada. Mas, enquanto ela não for rompida, os preços estão nessa tendência de alta e de médio prazo. E podem muito bem continuar para o objetivo que eu destaquei aí a 60%. Logicamente, eles não vão reto assim. Provavelmente, não vão respeitar essa reta com essa inclinação até lá. Então, nós vamos ter acumulações. Mas, agora, eu acho que os preços estão esticados. O fim do ano está chegando. Eu não acho, não recomendaria se pensar em uma posição de compra. Também, acho que é um papel para a gente deixar de lado, ficar observando, talvez atuar aí depois que houver alguma indicação mais clara. Júnior. Próxima pergunta do Naitis, Elet3. Pois não. Elet3. Então, nós continuamos testando aqui esse nível importante de suporte. E vamos ver no candlestick aqui com mais detalhes o que que dá para a gente ir. É, isso tem toda a característica de uma espécie de um... de uma flâmula, um triângulo simétrico. De maneira que eu acho que é isso que vai acontecer no Naitis. Nós vamos botar mais uma perna dessas para baixo, com os preços provavelmente caindo aqui para os quatro. A gente já fica muito próximo dos quatro. Que é o fundo dos... Não! Puxa vida! O fundo do subprime está aqui, né? Está bem mais acima. É, isso aqui é o começo da tendência de alta em 2002. Então, acho que vai sofrer mais ainda essa ação. A confirmação disso seria logicamente o rompimento do suporte a 6. Somente um fechamento aí acima de 8 é que daria gás, energia para os preços subirem até sua próxima resistência, possivelmente a 11. Mas, então, a baixa, curto, médio e longo prazo. Júnior. Próxima pergunta é do EUSAT, CFMA3, Siderúrgica Nacional. EUSAT, então. Bom, aqui eu estou mostrando Siderúrgica Nacional. Siderúrgica Nacional desde 1998. É uma grande tendência de alta que foi rompida em 2011. e aqui a gente mostra que ela não atingiu ainda o primeiro nível Fibonacci que estaria aí entre, próximo de 4, né? Vamos ver que nível é esse aqui. É isso, 3,99, 4, em torno de 4 reais. Isso é onde está o primeiro nível Fibonacci, o segundo está em 2, o terceiro está em 1. Esse processo nos mostra um topo inferior ao último topo, mais um topo inferior, e agora uma acumulação que eu quero crer, tem toda característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, ao movimento que a precedeu, que é de baixa. Então nós temos um processo assim, talvez assim, não sei, mas olhando de longe, isso aqui me parece que vai dar continuidade a essa baixa. No curto prazo, o que é que nós temos aqui? Nós temos essa pretensa reta que, quem sabe o mercado pode estar chegando até lá, né? E vamos aumentando o zoom para ver se a gente tem alguma... Eu vejo um mercado com dificuldade para conseguir subir, eu acho que isso aqui é uma espécie de deriva e acho que os preços podem muito bem estar sentindo a resistência aqui, aqui desse nível de 12, né? Hoje fechou a 12,01. Os preços passaram ligeiramente acima desse nível. Vamos ver melhor essa resistência, o que que nós estamos falando. É um nível muito importante, vejam, fundo aqui em 2009, esse fundo é tecnicamente em 2007, tecnicamente no mesmo nível, a gente pode denotá-lo como sendo no mesmo nível. Temos aqui esse fundo em 2011 também no mesmo nível. E é lá onde os preços estão agora. Então temos os preços se aproximando, tentando romper. Vejam, é quase que configura um bull trap isso aqui, não é? Porque os preços romperam esse nível, fecharam na máxima do dia e não tiveram continuidade. Então eu acho que esse papel está prejudicado. Ele quando tem a faca e o queijo na mão não dá continuidade. Significa que os comprados estão cansados. aí deixamos um harami ontem, um candle pequeno, dentro desse candle de climax, de alta, de terça-feira agora passada. E hoje, agora será que nós estamos vendo aí a formação de uma bandeira de alta? para depois os preços darem uma flâmula, para os preços fazerem uma perna mais para cima? Se tivermos um fechamento acima de 12,40, provavelmente nós teremos visto uma flâmula com os preços subindo. Mas ainda não dá para dizer. E acho que isso aqui é sério. O mercado ter fechado, rompido esse nível que eu mostrei para vocês, que é um nível muito importante, não é? Então eu sempre gosto de ter uma noção clara do contexto. O contexto aqui é muito importante. Esse nível de 12 ainda foi testado mais duas vezes agora. Uma, duas, três vezes. Então, rompeu-se esse nível, não teve continuidade e o mercado... Então, hoje também está dando um candle aí mais para negativo. Então, se nós tivermos os preços entrando para dentro, desse nível de novo, eu diria que isso se confirmaria se nós tivermos um fechamento abaixo de 11,50. Então, um fechamento abaixo de 11,50 em siderúrgica nacional, configura aí esse boot trap e acho que manda os preços para teste desse próximo suporte que deve ser encontrado aí por volta de 10,50. mas continuamos com a nossa análise de baixa. Acho que essa acumulação aqui atual vai dar continuidade a baixa, com os preços colocando mais uma perna aí para baixo, que seria igual a essa aqui, caindo para o seu próximo suporte a 7 reais. é isso que a gente acha que vai estar acontecendo. Curto prazo, a gente possa ter aí, talvez, um pouco de alta ainda, ou em definição. Isso aí, Júnior. Próxima pergunta é do Eduardo Brooklyn, NK. NK teve uma alta espetacular ontem, né? Indicadores mundiais e NK está aqui. Está aqui o gráfico, que botou areia na ideia que algumas pessoas tinham de que no longo prazo não tem erro. Aqui a gente vê o NK caindo por 19 anos, de 1990 até 2009. E sabe-se lá se ele não vai cair por mais tempo ainda. é só ele fazer um novo fundo, que então ele terá caído por 22, 23, sei lá quantos anos. Mas no momento que nós tivemos, foi o rompimento dessa reta de resistência. Vejam, que é uma reta bem razoável. Tem três pontos, as pessoas romperam essa reta essa semana. O mundo está mais otimista aí, nesse final de 2012. Isso projeta essa amplitude para cima. A partir daqui, ou seja, possivelmente os preços cheguem aí na sua reta de resistência. Reta de resistência, que pode estar um pouquinho mais para baixo. Então, NK tem, está aí com possibilidades, e eu estou mostrando isso tudo, porque eu sei que isso aqui foi, de fato, um rompimento. Se bem que, depois dessa alta espetacular, vejam, olha, vejam só o que aconteceu com o NK, ele subiu 17%, 17,6%, 18%, em 37 dias, pouquinho mais do que um mês. Então, ontem, nós tivemos uma reversão, foi, no mínimo, uma nuvem negra. Depois desse clímax de alta, o mercado fechou, passando abaixo da metade do corpo real anterior. Isso acontecendo após um gap, quero crer que nós vamos ter aí, pode acontecer, talvez um pullback para essa pequena retinha aqui. rompeu, faz um pullback, depois volta a subir. Aí vamos ter que acompanhar. Mas, possivelmente, nós estamos indo buscar essa reta de resistência. A confirmação disso seria o rompimento desses dois níveis de resistência aqui, tem mais um topinho aqui, que é 10.200 lá no Nikkei. Então, se os preços romperem esse nível, aí sim, nós vamos buscar a reta de resistência. Na parte de baixa, não sei o que dá para falar não. Se se confirmar essa reversão aqui, a gente pode ter mercado buscando Fibonacci. A Fibonacci ficou bem abaixo, seria equivalente a uma queda de 6,5%, 6,5% para os preços só buscarem Fibonacci dessa pequena alta aqui. Então, confesso que está um pouco indefinido aí. A gente precisa que os preços rompam esse nível de resistência a 10 e 200, para que eles, então, possam ir buscar a reta de resistência. E isso parece estar indicando que vai, quer dizer, olhando assim, isso é o que está mais provável de acontecer de fato. Júnior. Opa, perdão. Você pode repetir, por favor? Pergunta do Marco. Lojas Renner. Lojas Renner. L, R e L3. L e L3. Então, Lojas Renner. Uma ação de consumo, um setor de consumo. e que nos deu essa acumulação de continuação e agora está indo buscar o seu objetivo. Depois de ter rompido esse nível. O objetivo é 100 reais. 95, 100 reais. Que é para onde eu acho que os preços estão se encaminhando. Nós tivemos aqui um... Uma figura de continuação. E, portanto, acho que nós estamos indo buscar esse objetivo a 100 reais. Se bem que hoje o rompimento foi negativo, na verdade, porque os preços fecharam aí próximos da mínima do dia. Mas, ainda acima do nível de resistência. Então, se por acaso tivermos um fechamento abaixo de 79, aí podemos ter uma correção mais significativa. Mas, o fechamento acima de 81 confirma essa análise e aí nos coloca rumo aos 100 reais. Júnior. Última pergunta, Fausto. É bom risco. D-R-F-R-6. Vamos lá. Nós estamos nessa grande acumulação lateral que nós entendemos tem toda característica de formação de topo. entendemos que isso aqui é a parte do ombro esquerdo, isso aqui é a parte do ombro direito. E, se a gente for pensar em simetria, a gente precisaria colocar mais um topo aqui para igualar isso aqui. Mas, eu não levo isso muito em conta. O mercado faz o que ele tem que fazer e pronto. É... Então, nós temos... nós estávamos com uma bandeira de baixa e foi... que foi... como é que se diz? que não foi confirmada, não é? Então, essa acumulação eu acho que agora está com um pouco mais de característica de que vai reverter essa baixa aqui. Então, eu acho que boas chances de nós termos... É, porque isso, de certa forma, a gente consegue ver aqui uma formação de fundo, não é? E aí, acho que sim. Provavelmente, nós vamos estar buscando essa reta de resistência. Minha gente, é duro analisar os mercados quando, primeiro, eles estão dentro de uma área dessas aqui, né? E, segundo, outra área dessa aqui de acumulação. Então, nada muito conclusivo aí em Banrisul. Se tivermos um rompimento acima de 16,50, aí eu acho que vamos lá, apenas buscar essa reta, né? Como eu disse, eu acho que esse processo todo e se buscarmos essa reta, vejam... O mercado ainda não falou nada, muita coisa, né? A gente pode fazer isso e isso e está tudo certo, né? Então, outro aspecto também a gente vê até onde foi Fibonacci Fibonacci, a gente vê que nessa alta que vem desde... que isso aqui é alta a partir do fundo do subprime. A gente não corrigiu o Fibonacci. O primeiro número Fibonacci está aqui, próximo de 10. E por isso é que a gente está com essa visão de baixa aí para o médio e longo prazo. Mas no curto prazo acho que a gente vai ter uma alta, mas não vejo nada que chame atenção para fazer trade nessa ação. Então é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Desejo um bom Natal. Amanhã nós vamos terminar o período aí que muitos falaram, de 12 a 21 de dezembro. Quem sabe alguma coisa espiritual aí mais no nível do nosso intelecto possa estar acontecendo com a Terra, né? Quem sabe as pessoas que falam disso estão certas que nós estamos entrando numa nova era, que vai ser uma era... uma era de luz, uma era de bonança. Eu acho que não quer dizer que necessariamente a Bolsa vai subir nessa era, né? Eu acho que até ontem conversei bastante sobre o otimismo que eu tenho com o Brasil. Eu acho que nós vamos ser aí um dos grandes países. mas, infelizmente, entendo que isso vai esperar um pouco tempo ainda. Vai esperar esse tsunami aí que eu acho que ainda... nós ainda vamos sentir. Então...